Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo, vou continuar aqui minha aula sobre scripts em Linux. Vamos então para a segunda parte. Na primeira parte, nós vimos o quê? Que existem vários interpretadores sobre a variável path. Vimos como que funciona, como você cria o script, como você executa. A importância disso tudo. Agora, nessa aula, vamos entrar fundo em bash. E, naturalmente, não será apenas uma parte. Vou dividir em várias partes. Mas, antes, vamos para uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Pega o link deste material e coloque lá no WhatsApp da sua faculdade. Bom, nós vimos, então, que o shell clássico, tal do SH, ele foi criado há muito tempo atrás. Naturalmente, o bash e o dash, eles vêm posterior a isso. Já com, inclusive, um aprendizado sobre o que é script, terminal, entre outras coisas. É natural que o bash e o dash possuem algumas melhorias frentes ao SH. Você vai ver o documentário fantástico sobre Projeto GNU lá no YouTube. Dá uma fuçada lá. Eu não ponho porque tem direitos autorais envolvidos, mas tem a galera que põe. Chamado Revolution OS. Você não vai encontrar em português, mas você vai encontrar legendado. Muito bom, tá? Você vai ver que o Projeto GNU é uma reescrita completa de tudo que eles localizavam ali, de programas ali, que, embora sejam free, o código era fechado. Mas o bash, ele é uma reescrita melhorada, naturalmente, e ele é pertencente ao Projeto GNU e é aberto para todas as distribuições, inclusive seu código. E isso é fantástico. Por quê? Porque agora isso faz com que o bash seja amplamente utilizado pelas distribuições. O dash, por exemplo, é praticamente Debian. Mas o bash é GNU. O GNU é para todas as distribuições. Mas no Debian você vai encontrar o bash, o dash e o sh. Se bem que no Linux, Debian, o sh é um link simbólico para o dash. Mas você vai encontrar compatibilidade total, total, total. Declaração de variáveis. Você vai utilizar declara. Declara é uma palavra reservada. Você passa alguns parâmetros, o nome da variável e joga um valor nela. Você pode também declarar a variável, passar os parâmetros e apenas definir o nome. O nome da variável. Acabou. Simples. Um desses parâmetros é muito importante que é o traço i. Que força aquela variável a ser inteira. Espera aí. Você está me dizendo que se eu jogar um número numa variável e não declarar aquela numérica, isso vira um texto? Sim. Tudo é texto. Tudo é texto. Se você definir que é inteiro, isso vira um número. Mas espera aí. Eu não coloquei aspa dupla. Eu só joguei um número lá sem aspa dupla. Isso é um número? Não. É um string, filho. Se você não definir o que é o traço i. Só que você não precisa de ficar preocupado. Ah, vou ter que ficar dando passer, passer. Não, cara. Você vai utilizar os recursos da linguagem. Por exemplo, você vai utilizar o teste. O teste é capaz de fazer testes. Com relação a isso. Nós podemos utilizar expressões. Então você não precisa de se preocupar. Lembrando que, a princípio, tudo é string, porque tudo é execução de procedimentos de outros processos, que é input, output, indo de um lado para o outro. Já vamos falar aqui sobre esse assunto. E que esse input, esse output, ele vai e vem como texto. Então tem esse detalhe. Não precisa de ficar assim, assustado. Então tem aqui vários parâmetros possíveis, entre outros, mas possuindo a especificação. Vamos lá. Então, conforme falei na aula anterior, a primeira linha ali, a linha 1 é apenas... Olha, o interpretador padrão é esse, é o barra-bri, barra-beste. E aí declara script. E aí ele joga ali dentro um valor. Preste atenção. Eu coloquei uma variável toda maiúscula e uma toda minúscula. Todas são string. Todas duas. Não importa o que venha ali. Pode ser um número, não importa. Vou explicar para vocês uma coisa muito importante. O tamanho dessas variáveis não tem limite, teoricamente. São praticamente arquivos que cabem ali dentro. Então você não precisa de temer sobre isso. Porque é tudo string. O padrão, como está ali, inclusive. E que o nome... Você tem que entender que nós, que falamos aqui... O português. Estamos em uma cultura que não é uma cultura que falha ali a língua inglesa. Nós temos uma coisa muito boa. Nós podemos utilizar palavras do nosso cotidiano. Só que os americanos, por exemplo... Vamos pegar os americanos como exemplo. A palavra do cotidiano deles, geralmente, já está como palavras reservadas da linguagem. Mas tudo como minúscula. Por isso, você vai encontrar muitos scripts com as variáveis maiúsculas. Assim. Com o script ali, ó. Por quê? Case sensitive. Não precisa nem de falar. Todo mundo sabe que isso é case sensitive. Só que o bacana, o bacana, é que eles fazem assim para poder usar as palavras do cotidiano deles. Então você vai encontrar muito mesmo. Só que nós, programadores, quando nós estamos vindo de uma linguagem de programação mais forte, nós, por padrão, colocamos tudo maiúsculo assim, caixa alta, quando é uma constante, né? Não é uma variável. Não, aqui não. Aqui você vai encontrar tudo maiúsculo assim, é variável mesmo. E é isso aí. Bola para frente. Já ali, a outra variável, o wc, apenas foi colocado ali, um string ali, que é um path. Nada mais. Pode ser minúsculo, não tem problema. Como que você para o script? Ou você executa o kit e finaliza o script. Então você para o script. Ou exite e informa o número. O que ocorre? Você passa um exite zero, por exemplo, e você para o script, finaliza o script e retorna para quem o chamou, além de dados, que é o output, o error. Já vou falar sobre isso. Você retorna um código numérico. É por esse código numérico que o programa que o chamou sabe se você finalizou com sucesso ou com falha. Por quê? Zero é sempre sucesso. Zero é sempre sucesso. E um, dois, três, não importa. Qualquer outro número é alguma falha. Que falha é o número um? Você que define no teu script. Você pode ter um if lá testando, ó. Não pode ser feita uma divisão por zero. E retorna, exite um. E aí você monta uma tabela com as tabelas. A um é que você injetou. E é assim que antigamente nós sabíamos o que nós estávamos errando no sistema. Porque o desenvolvedor deixou essa tabela em algum lugar. A gente listava a tabela, ó, eu imputei isso aí errado. Por isso que retornou o número um. É assim. Então, se você não põe exite nem kit, o script termina, ele vai usar o último exite do último comando válido no teu script. Tem esse detalhe também. Fica a esperma. Bom, você também pode executar um comando chamado suspend. que ele vai suspender a execução e o seu processo vai sair de executando para bloqueado. Lá no livro do Tânibor, o capítulo de processamento, onde ele vai falar do schedule, você vai ver que existe o tal do executando pronto para ser executado e o bloqueado que está aguardando algum evento. Então, o suspende, ele manda o script para lá. O script não está finalizado, ele está simplesmente parado, aguardando um sinal de continue POSIX. Nós já vimos, então, em vídeos anteriores, e está no material, no texto, no qual esse slide é básico, é tudo de graça. Você pode ir lá e pegar. Nem e-mail eu solicito. Você vai lá e obtém tudo de graça. Nem é preciso me dizer que você está usando. Bom, vamos lá. Pausar, que é o sleep. Então, eu posso executar um comando de sleep. Uma vez eu fiz um script que ele abria tantos processos e que os processos cresciam tanto que eu tinha que dar uns slips de vez em quando. Aí ele foi um ajuste fino na mão, tá? Tive que fazer. Você só vai saber essas coisas errar às vezes quando você está lá no campo mesmo, dando porrada na máquina. Bom, o próprio processo, então, ele é bloqueado por um tempo e ele mesmo se desbloqueia pelo sleep. Ele gera um relógio virtual que emite uma interrupção para ele mesmo. E ele se bloqueia logo em seguida. Então, quando esse relógio estoura lá no sistema, ele lança uma interrupção, o schedule associa essa interrupção ao processo que está em sleep e leva esse cara pronto para ser executado. Não quer dizer que ele vai ser executado logo em seguida. Ele ainda vai esperar alguns microsegundos ali até ele ser o próximo da fila. Lembrando, tem um capítulo fantástico de processos aí que está no material, que faz parte das minhas aulas e que lá você vai saber como funciona o schedule no Linux. Como é fantástico esse esquema. Você vai ver a questão de real-time, a aplicação de usuários, você vai ver as diferenças. Vamos lá. Sempre quando eu pego um programa, e eu também tenho um capítulo de arquivos, que eu falo de programa, quando eu pego um programa executável e eu trago para a memória e faço a montagem dele, eu crio três arquivos já de cara, o arquivo 0, o 1 e o 2. Esses arquivos já estão abertos para mim, um stream de dados onde eu posso sair escrevendo. Só que esses arquivos, aqui eles têm o nome de descritores, que é o descritor 0, o 1 e o 2. Em muitas linguagens, você vai ver como o in, input, stdin, out, output, stdout e o er, o stder. Então são vários nomes que você vai encontrar para esses três caras aí. Input, output e erro. Ele tem as variações em várias tecnologias. Bom, vamos lá. Aqui, comumente, nós vamos falar, por exemplo, output, input e erro. O descritor input é o arquivo 0. Por incrível que pareça, quando você está programando em C, C++, quando você abre um arquivo, ele te retorna um número. Presta atenção, ele te retorna um número. Quando você está programando em Java, C-chap, ou linguagem de alto nível, ele te retorna um objeto, né? Sim, e você escreve nele, você tem os helpers e tudo mais. Aqui em linguagem de baixo nível, não. Você abre o arquivo, ele te retorna um número. E por esse número, você posiciona uma funcionalidade de escrito, de leitura. E aí você lê. Chamamos esses três primeiros aqui de descritores, input, output e erro. O primeiro descritor, que é o 0, que é o input. Nele, um processo pode injetar dados nesse processo. O outro processo pode injetar dados no seu processo, pelo input do seu processo. Desde que você naturalmente fique lendo esse input, você cria uma thread, que é fácil. Então você fica lendo esse input e faz alguma coisa quando chega dados nele. Simples. Ou, você já inicia seu processo e leu o que está no input, daí pra frente, bola pra frente. Você não está mais escutando o input. Quer dizer que seu processo só recebe dados quando ele inicia, acabou. Mas o interessante é você fazer uma thread com o for, lendo esse input e consumindo esse input. Por padrão, se nada for passado, o input é o teclado da pessoa. Naturalmente, o sistema operacional já coloca o input do teclado lá no processo que está acima do terminal. Ou seja, isso é uma pilha de processo. Se chama um, chama outro, chama outro e vem subindo. Então pega o de cima da pilha e põe o teclado nele. Vamos lá. Isso é por padrão. O descritor output, que é a saída padrão de dados. O problema que os programadores, eu sou um programador, nós temos o vício de chegar assim, olha lá o que vocês vão pensar, é de vício. Vocês vão chegar aqui e jogar um erro como output. Não! Não! Você não joga o erro no output. Porque tem o log do sistema, você tem algumas linguagens e algumas sintaxes, você tem até uma pequena peizinha para jogar o erro no local correto. Porque são dois arquivos de saída. O output, que é genérico, é escrita em geral, e o error, onde você joga as pilhas de erro. Você tem que fazer o discernimento correto aí, do que é um erro no seu sistema, do que é apenas um texto para o cara se situar no que está acontecendo, são duas coisas diferentes. E você manda o erro para o lugar correto. Você manda o texto que é apenas para o cara se situar no que está acontecendo para o lugar correto, que é o output. Entendeu a jogada? Quando você programar, tem que pensar bem nisso aí, cara. Bom, beleza. Como que eu redireciono o output de um comando, de um script, para um arquivo? Ou seja, estou pegando o output e jogando em um outro arquivo. Pegando, vamos lá. Simplesmente, você coloca o comando ou o script, sinal de maior, e o nome do arquivo, o caminho completo do arquivo. Eu estou aqui utilizando o TMP, porque é o local correto para você jogar lixo. Vamos logar, porque ali, quando o Linux for reiniciado, ele vai apagar tudo que está em TMP. Vai que eu esqueci de apagar. O seu Linux não pode ficar sujo, cheio de arquivos. Então, cara, você tem coisa que vai ter que ser apagada quando o Linux... Manda para ali, acabou, tem MP, comando, tudo que sai de output, ou seja, o descritor 1 vai ser jogado lá, então em output file, que está dentro de TMP. Olha só como é que funciona. O ls barra, ele jogou lá para aquele arquivo. Depois eu posso pegar aquele arquivo e ler o arquivo. Você pode mandar um purpose fix, esse arquivo, para os administradores. Você pode imprimir, entendeu? Mas lembre-se, o output é uma saída padrão, para situar a pessoa, para mostrar um resultado de alguma coisa. Não é erro, tá? Erro é outro arquivo, que eu vou mostrar para vocês. Tá, mas como eu mando dados para um programa? Você pode fazer em tempo de execução, por incrível que pareça. Você localiza o PID do processo e você consegue conversar com ele em tempo de execução. Mas os livros não vão ensinar, os livros de programação ensinam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um material, eu vou pôr um complemento lá no texto, neste ponto, em que eu vou fazer dois processos, um processo que fica no MyoTool infinito, e eu vou fazer um segundo processo, então, injetar uma informação naquele primeiro processo. Tudo bem? Que aí vocês vão entender como que funciona o treco em tempo real. Mas aqui não está em tempo real, né? Eu estou lá no terminal, digitei o comando, o nome do script, eu coloco o sinal de menor e um arquivo que existe. Então ele vai pegar aquele arquivo que existe, ler e injetar no input dentro aqui do meu comando. Olha só. Lembra que eu fiz o output file aqui? O output file. Eu reutilizei ele aqui e joguei em outro processo, wc-l, que ele faz a contagem de quê? De coisas, como, por exemplo, quebra de linha. Então ele me mostrou que existem ali 26 linhas naquele arquivo. Desculpe. No que está entrando no input do wc, que naturalmente é o conteúdo daquele arquivo. Tem que falar correto aqui. Por incrível que pareça. Input e output. Como fazer os dois ao mesmo tempo? Muito simples. Veja, você pode dizer, olha, tem esse input aqui, lógico, aqui tem que existir, o comando, o script, sinal de menor, e aí você pega o caminho completo do input file e joga no comando. depois você diz, olha, o resultado do comando, sinal de maior, eu coloquei em outra cor ali, você joga para o output file. Então dessa forma eu trabalho com input e output na mesma linha de comando. Cara, como isso aqui ajuda e as pessoas às vezes se confundem. Isso aqui ajuda a gerar relatórios, isso aqui ajuda processos a se comunicar com processos por arquivos. Isso aqui é fantástico. Beleza, agora eu quero pegar os erros. Não quero pegar o output regular. Eu quero pegar o quê? Os erros. Como que eu faço para pegar os erros? Comando, descritor 2, maior o arquivo de erro. Simples, mas lembre-se, erro é erro, output é output. Se você é programador, você tem que saber a diferença dos dois. Beleza? E eu espero até que o cara saiba. Então olha só, quando eu utilizo um comando assim. Espero que o programador fez correto, né? Que ele realmente jogou a pilha de erro onde tem que ser jogada. Ali eu estou jogando a pilha de erro para um arquivo chamado error file. Beleza, show de bola. Olha o exemplo aqui funcionando. Então aqui eu estou pegando, lógico que lskkkkk não existe, né? Então o que ocorre vai dar um erro e aí eu estou jogando o erro lá para aquele arquivo. Tanto que se eu executo o comando cat, o cat imprimindo o erro file, ele fala, ó, o ls não foi, não acessou do barra kkkkk, né? File o diretório não existe. Ele está dizendo ali. Mas está no arquivo, olha que bacana. Dá para você trabalhar ali. Vamos lá. Agora como mover o output e o error para o mesmo arquivo? O mesmo arquivo. Eu quero que a saída, tanto de output como de erro, vá para o mesmo arquivo. Eu não quero a distinção entre ambos. Vai cuspir lá, vai embaralhar tudo. Mas tudo bem. Vai fazer. Então, é possível, então, você trabalhar com os dois descritores assim, ó. Você põe o comando, sinal de maior, o caminho do arquivo, o descritor dois maior e o um. Ele vai fazer o que? Vai concatenar o dois e o um e vai colocar no arquivo. Legal. Então, isso aqui já vai, você vai naturalmente ter um arquivo com tudo. E aí você tem que saber distinguir o que é o erro e o que é o output apenas. Beleza. Agora, digamos que eu quero, que eu quero um arquivo só para os erros, um arquivo só para os outputs. Muito simples. Comando. O descritor dois vai para o arquivo tmpir e o descritor um vai para o arquivo tmpoutput. E aí você separa os dois. E aí você trata naturalmente os dois de forma diferente. Entendeu? Então, isso é até um alerta interessante para você que é programador, né? Você está atento. Nossa, o que é realmente output? E o que realmente é um erro? E aí, naturalmente, as pessoas estão esperando isso. Então, quando você faz seu produto de software, você tem que fazer da forma que as pessoas estão esperando que seja output. Agora, imagine você que você tem uma sequência de processos e comandos sendo executados. E que no final desses processos e comandos, você quer pegar aqueles dados e mandar para algum lugar. Então, em vez de você usar o sinal de maior, você usa dois maiores. Por quê? O primeiro, ele vem e escreve um arquivo. O segundo, ele completa o arquivo apendando no final. Então, você pode ir chamando vários assim e no final você tem apenas um único arquivo com execução de vários comandos. E aí, você pega isso e manda. Outra possibilidade é você realmente utilizar um maior, criar vários arquivos e ter o trabalho de rodar o cat para concatenar os arquivos conforme vimos lá na aula de sistemas de arquivos e mandar. Tem duas formas de fazer isso. Essa forma aqui é uma forma em que você garante que não vai ter que ter esse trabalho de concatenar com o cat. Agora, digamos que você quer ocultar toda e qualquer saída. Você quer que ele seja, seu comando, seu script seja silencioso. Oh! Silencioso! Que legal! Naturalmente, os hackers estão tudo assim. Com a orelha. Exatamente. Porque é um uso comum é você ocultar os erros. Você não trazer nada para o arquivo de syslog limpar. De qualquer forma, nada sobe. Então, você pode simplesmente mandar o output do comando, do script, do seu programa para devnull. Devnull é um arquivo que ele existe para ser limpo. Tudo que você joga lá tem um procedimento interno do Linux que vai limpando e consumindo tudo aquilo ali. Aquilo ali é tipo um lixão. Mas só que é um lixão que costuma ser limpo constantemente. ele é um destruidor de bairros. Igual alguns livros chamam. Esse arquivo de destruidor de bairros. Garbage Collector não poderia dizer, mas seria interessante. Vamos lá. Curta, compartilhe. Sempre siga a playlist que está no final dos vídeos. Eu estou colocando a playlist no final do vídeo. A sequência correta sempre vai estar lá. coloque esse vídeo aqui lá no WhatsApp da sua faculdade. Muito obrigado sobre comandos Linux e vantagens de vantagem de SH. Vamos colocar exemplos e bash e vamos entrar fundo aí. Vamos aprender comandos, como invocar comandos. Até a nossa próxima aula. Até lá.